Ei, estagiário, você quer um momento, não quer? Então você, eu e a minha casa. Agora, bebê. Ah, e sem perguntas. Bem, eu te disse, Annie. Esse humano está stalkeando e fazendo mal a essa gadebora. Eles temos que pará-lo. Ah, eu acho que nesse caso, o humano não é o problema. Não importa o quão bom seja a dublagem, se não tiver um peito de uma HD Voor ou de uma Liubane ou um Vaporeon, eles simplesmente vão ignorar. E vamos procurar outro vídeo, Batman.